Neste episódio da sobrevivência, eu vou para a ilha mais remota do planeta, a Deira. Uma ilha paradisíaca, onde habita a Laura e Silva, possui uma grande variedade de plantas exóticas e um clima amano. Mandaram-me hoje para o centro da floresta para sobreviver, encarando situações de vida ou de morte, antes de cansar animais perigosos e encontrar o meu caminho de volta para a população. Aqui estou eu perdido. Não faço ideia onde eu estou. Agora tenho de me encontrar o meu caminho para a população. Algo me diz, os meus instintos dizem que eu tenho de ir para este lado. Se eu for para este lado, certezas aqui vou encontrar a população muito mais rápido. Mas, Pires, não seria melhor, tipo, para este lado? Ah, não. Não, tenho quase a certeza que é para o quê? Para o que é o caminho? Prontos, estou a que mandas. Este caminho é mais. Para o quê? Não se quer valer para não olhar para trás. Não, achas. Por aqui é sempre rápido. Nós temos continuando o nosso caminho aqui. Preciso ter cuidado. Andando nesta vegetação, é preciso ter cuidado onde põe os pés. Porque senão, ficam as sapatilhas sujas. Há animais nesta zona. Agora se você sabe, se é carnívoros. Até pode ser leões, ursos. Não é pá, não me disseram o que havia aqui na Madeira, mas... Caramba. É assim, vocês têm de ter cuidado. Tenham de ter cuidado com vocês os dois. Alguém me diz que ele está vindo na minha dressada. Eles estão olhando para cá, mas... Eu penso que eles ainda não me viram. Ainda não nos viram, quer dizer. Como se aches tanto aí, boas aqui? Parece que eles estão furiosos, pá. Estes bichos... Têm altas arcadas às orelhas. Vamos ver, vamos ver, queres te bichos. Não, não. As vacas... É um ser vivo pacato. Mas em grandes números... Podem ser violentos. Por isso... Decidi passar fome... E tentar encontrar comida no outro lado. Onde está? Parece que aqui estamos chaves. Eita! Está vendo os bichos. Agora... Está quase o discursoiro. Tenho de encontrar comida. Oi, caralho. Encontrar comida para... Sobreviver, claro. E vou começar por encontrar proteínas. Muitas calorias. Vamos lá. Ei, pessoal! Aqui! Olha! As das miocas da terra estão cheias de calorias e proteínas é um bom elemento, é mesmo o que está precisando. Hum! Sabe a terra? Tenho de apanhar mais algumas para levar. Hum! Sabe mal. Mas... Isto é que é a sobrevivência. Ok. Quietos. Estou a festar agora ali o meu lanche. Vai ser a minha segunda refeição do dia. Tenho de ter cuidado que... este ser vivo é... é muito, muito... mas muito perigoso. São pacotes de batata frita. e é um herbívoro, o resto de gente que tem de fugir quando é visto o perigo. Por isso eu tenho de ir com calma e uma torre para comer. vamos... uma garinha. e aí é o sublimo. Ah! Custar as tripas Muito bom Muito bom mesmo O que faltava aqui é a mesma garrafinha de água que tu já estou cheio de suede O segredo da sobrevivência é tentar subir o mais alto possível Portanto eu vou para cima daquele monte e tentar avistar sinais de população Alguma coisa, alguns indícios para saber a quem é que devo seguir Vai 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 à população ou pode me levar à sobrevivência Eu acho que estou a vestir alguma coisa lá além e meus olhos conseguem ver então vamos rapaziada Sim mãe Não não estou a fazer sobrevivência Não estou a fazer uma pet escada com os meus amigos Não aqueles que não andem em aventuras Eu também tenho que trabalhar Pode ser assim Sim mãe Sim Estou lhe a dizer Ah senhora Ah Está bem Beijinhos Vocês estão a filmar? Isto não é para meter no vídeo Eu tenho um pedido Estão ouvindo? Parece barulho de carros Vamos Estão com o quarto Vamos Estão com o quarto Estamos com o quarto Estão com o quarto Estão com o quarto É só que eu estarei em mim E disse que a gente tinha que chegar à população Isto é o local onde estávamos a dizer Que havia população. Não te lembras? Não. Achas? O quê? Estranho. Não. Só bem o que é que dizes. Então eu lembro. Também contou queixo na primeira vez. Estranho. Estão a dizer que isto é igual do princípio? Sim. Nós até avistamos daquela casa ali. Dizemos que era melhor para este lado. Estranho. Estranho. Estranho.